Novo desafio, galera! Você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do XLR8? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo! Fala, galera! Aqui é o Abcinto, galera! Hoje eu quero trazer pra vocês aqui um vídeo especial de uma série de evoluções que eu sempre trago pra vocês dos Alien, só que agora eu quero trazer pra vocês uma evolução das versões do Ben 10 Hero Time. Pra quem não sabe, teve três versões, que é essa versão aqui que eu tô primeira, né? Eu tô trazendo a versão do celular. A segunda é aquela meio tecnológica, né? Que tem aquelas caixinhas muito loucas, que é um pouco de ser pra essa fase. E a terceira, que é a última, que tá agora, que é a recente. Vai ter a versão 4 ainda, que vai lançar no futuro ainda. Faz dois meses que não atualiza, mas eu tô acompanhando ele no Twitter e uma hora vai atualizar, tá ligado? O que eu quero mostrar pra vocês aqui, galera, é como que mudou, tá ligado? Uma versão pra outra. A segunda versão dela, eu não lembro se lançou pra celular, mano. Eu sei que eu joguei pra PC, mas eu não lembro se lançou pra celular e a segunda não tem, ó. Que é a mais tecnológica, a das caixinhas que você tem que passar e no final tem o boss e tudo mais. Então eu vou jogar um pouco mostrando essa aqui. Eu vou deixar pra vocês na descrição o link dessas duas versões. Na verdade, eu tenho da primeira versão, que seria essa aqui. A segunda, eu vou tentar caçar. Vou mandar mensagem pro mosquito lá, vai se ele arma eu pra colocar na descrição pra vocês. Então, vamos lá. Primeiro tudo aqui, eu posso virar os aliens, né? Aqui transformado o leitinho, ó. Tem o chama, tem o diamante, quatro braços. E aqui, eu acho que eu apertar dois e eu viro. É, sim, aqui, ó. Tá vendo? Ó, boladão. Ó o jeitinho do chama aqui. Eu sabia porque aqui do lado eu vou ter que usar de qualquer jeito. Ele tinha um sistema de tacar surfada, ó, tá vendo? Ó, bem normalzão. Aqui. Esse aqui é pra pegar a vida. Dá pra destruir isso aqui? Ó o especial dele, o combinho, ó. É tipo uns tapas na cara que ele dava antes, tá vendo? Aqui. Vamos avançando um pouco pra frente ali. Se eu pular, logicamente, ele já vai se tacar surfada. Esse aqui é aquela parte onde ficava, tipo, agora aqui, ó, tá vendo? Ele dá uma travada e aparece os droids aqui pra você derrotar. Ó, vem um HPzinho pro meio ali. Eles sempre ficam um pouco parados em volta ali, só pra... Esperando pra tomar o dano, tá ligado? Aí. Aqui. Vou dar uma ruxada. Acho que tem mais alguém. Aí, tinha um aqui embaixo aqui, ó. Cadê? Ah, aqui, ó. Esse aqui é o único que ficava escondido, mano. E vai desvirar. Nossa, bem, bem justo. Desvira bem na hora que tava... Tava acabando. Vou dar piruleta aqui, ó. Aqui, ó. Acho que eles não me pegam. Se eu fico um pouco distante, eles não começam a acertar, tá ligado? E ali em cima tá aumentando meu HP já, ó. Ó. Aqui tem a piruleta. Piruleta que só bate na parede aqui, tá vendo? Aí. Deixa eu virar outro aqui, virar o quarto braço. Aqui. Isso aqui seria o sistema de poder, né? É, seria. O porradão, ó. Isso aqui é tão legal porque era infinito isso aqui, tá ligado? Você poderia ficar fazendo isso aqui até amanhã que não daria nada, ó. Só parava assim. Fazer aqui. Cadê o outro? Ó. Sempre tem um escondido aqui, ó. Aqui. E acabou. Aí a musiquinha, você já pode ver que já mudou já, né? Ó, deixa eu dar um bizu. Tem umas partes que você tem que passar com quatro braços aqui, mano. Quatro braços não. Com chama, na verdade. Senão você não consegue passar. Tipo, isso aqui é meio arriscado você vir com o quarto braço, ó. Porque ele bate na ponta do negócio, você jura que ele vai cair, mas ele acaba voltando, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Rapaz, dá uma dor pula aí. Pera, aqui já não tem como passar mais, não. Aqui na desvira, espera carregar e pega o chama. Porque se eu der mais um passo, qualquer lado aqui, eu já vou cair no void já. Ó o tempo que demorava também pra carregar o minitrix. Tá um pouco rápido, na verdade. Mais ou menos, né? Andando pelo meio termo ali. Aí. Ó, tá vendo, ó. Ô, peraí, meu parça. Aí, ó. Tá vendo? Ó, pra pular aqui. Eu nunca ia conseguir pular com quatro braços. Ou não sei se dá, mas eu não me arrisco, não. Eu passei aquela parte ali, quase que acabo falecendo de graça ainda. Mas o chama daquilo é legal, mano. Olha a carinha do chama ali. Deve ter uma versão de longe, assim, como que ele tá. Aqui, pronto. Essa parte vai dar aquela bloqueada de novo. Ó, só pra dar uns porradão. Esse aqui não lembro qual que era o poder, mano. Tá na metade carregado ali. Não vai dar pra derrotar muito, não. Olha, esse porra do meu lado já. É, a minha versão tá um pouco mais reduzida. Ei, 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 ei. Brincadeira. Agora foi. Vamos dar uns porradão nele aqui. Agora sim. Meu, deu uma bugada ali que sumiu. Sumiu os ataques dele, tá ligado? Vamos dar uns tabernos aqui. E o efeito de fogo dá uma travadinha no celular, mano. Aí eu desvirei. Rapaz, desvirei na pior hora. Aqui não tem nem espaço pra fugir. Ah, me dá um tapão ainda. Dá uma piruleta, piruleta. Piruleta, 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 piruleta. Rapaz. Se o personagem não virasse piruleta. Aqui eu vou até virar o diamante já, ó. O engraçado é que nessa versão aqui não tinha botão de voltar, galera. Aqui. Ó, aqui dou uns tapões muito loucos pra todo lado aqui. Não ametei meu HP ainda. Aqui. Vai, diamante. Aí pronto. Aí tá bom em todo mundo. Aqui é aquela parte especial. Que eu não lembro com o botão que é. Essa parte aqui é que me pegava. Ah, eu dei um tabefão e cresceu os diamantes aqui. Esses negócios da campanha era muito legal, galera. Você conseguiu passar, tá ligado? Calma aí. Isso aqui é só uma travessia, na verdade. Pra você vir pra cá, ó. Aqui. Na verdade, galera, esse vídeo aqui, eu vou colocar um... Eu vou pegar um vídeo antigo que eu trouxe da versão de... De celular... Ah, eu não lembro se era de celular ou de PC, mano. Eu acho que era de PC. Só pra vocês terem uma noção de como que é a evolução. Eu meio que insiro nisso aqui. Esse aqui é só pra mostrar pra vocês como que era o combate e os aliens que tem aqui. Aí. Já vou desvirar já, mas deu pra mostrar certinho os três aliens. Vamos pro próximo jogo. Bora. Diamante. Pega o diamante aí. Pra cá também, ó. Tá vendo? Tem algumas partes da fase aqui que tem como burlar, tá ligado? Vamos subir. Aqui. Ultra T. Na verdade, não precisa de Ultra T, não. Você vai fazer assim, ó. Faz aí. Deixa eu ver. É, eu te puxo, na verdade, né? Vai lá, Todd. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, vai lá, vai lá. Usa o Ultra T aí. Aqui tá uma distância boa. Eu quero ver se esse negócio me levanta, me coloca pra cima. Eita, bexiga pra onde que eu tô indo. Ó, aqui seria um lugar bom pra colocar o easter egg, ó. Porque daí você colocava aqui nessa parte de cima, ó. Alguma área pra galera subir, ó. Ficaria legal. E agora onde nós tá? Desce aí. Olha a única coisa que eu virei. Vira o fantasmático aí. Vou esperar o meu carregar e vira o chama. Eu acho que é o próximo que eu acredito é o chama. Me puxa a ser pregado agora. Já cai no fogo, mas eu te puxar. Cara, você que é sorte de subir, você tava com chama. Ó, o pulo isso aqui, que não precisa passar. Vamos parar de bombar de esquerdinho aqui. Não vai cair no Void do Jutod. Esse aí, Mestre, tem que cair no Void. O bicho nem vai pra trás de você, dependendo da distância que você tá, mano. Traz seu, traz seu, tem outro. Deixa eu virar aqui. Quero virar um... Isso, é que eu pulo aqui? Calma aí que eu sou o Play 1. Vai matando eles aí. Me avisei ainda. Vou pegar um dronezinho, que é mais fácil passar essa parte aqui, mano. Eu vou dar um só garrazinho. Cara, seria legal se esse drone aqui tivesse um poder laser, mano, tá ligado? Um raio laser. Porque eu acho que nos jogos antigos tinha um raio laser desse poderzinho, desse daqui. Aí eu ia falar pra você virar diamante, mas você já virou? Deixa eu virar o meu ultratê mesmo. Bora. Tem esse caminho aqui da... Fotos mágicos, eu vou vir pra cá. Aí. Nós os três aí. Bora. Devia ter uma parte de uma fase igual que daquele do projeto, tá ligado, Todd? Tipo, você apertar um botão, você virar uma gosminha e passar por baixo? Ele se amassar e passar por baixo? Seria doideira, mano. E aí? Pula? Pula, mas cai no bico. Calma aí. Esse meu tá carregando ainda. Quantas minhas? Ou se eu usei muito longe, mas deu certo ainda. Parece que o dano do Fotos mágico é um pouco maior que o dos outros, mano. Ou usando esse ataquezinho ele fica maior. Tentando atravessar só essa parte aqui, mano. Aqui. Grande, eu tenho uma vida monstra, mano. Bora. Agora é chama, né? Vou dar uma porrada aí. Cara, esse dano, esse dano porrada, o negócio demora muito pra derrotar, mano. Pula, drogada. Ó, você tem que dar umas picas no ar ainda. Galera, eu acho que a próxima beta que ele vai lançar desse jogo, eu acho que vai ser com a atualização do Jelly Root. Não cai, esse não caiu não, né? Caramba, Todd, que isso, mano. Vai ser a atualização do Jelly Root, mano. Deixa eu pegar o dronezinho aqui. Vai dando uma porrada neles aí. Aqui. Aê. Assim eu não ia conseguir abrir esse negócio nunca. Não sei se você tá desvirando. Aí, galera, entramos aqui. Essa aqui é a última versão dele, né? Deixa eu apertar aqui, só pra iniciar. Ó, meu personagem tá ali já, ó, andando pra ir pra cá. Essa é a versão mais atualizada dele. Eu mostrei a antiga, a do meio e essa aqui agora. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é a porradinha dele, ó. Na verdade, o 1 meu aqui transforma. O 2 meu é a porrada. Né? Isso aqui, ó. As porradinhas, bicudinha, giratório. Na versão de celular, esse aqui não tem o co-op, né? Vou passar aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui é só o home do jogo, né? Ó, inicio com apenas um alien e cada três aliens se libera mais aliens e fica com um monte de aliens. Ele me desvirou ali, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo andar de boa aqui. Na verdade, eu vou apertar, né? Obrigado. Deixar no alto aqui e voltar. Aí. Ó, tá vendo? O legal disso aqui também é que tem a sitinha de serviço aqui, né? Que é pra você pegar... Eu só não lembro como que ativava isso aqui, mano. Deixa eu ver. É play? Não. Ah, era só clicar aqui, eu esqueci. Ó, as skins dele aqui, ó. Eu posso ficar com a skin... Eu posso ficar com a skin... Brasileira? É. Estou sendo pra seleção aqui. Esse aqui é o sistema pra desbloquear o Master Control, né? Você vai clicando aqui. Do lado direito ali. Os aliens que tem aqui, ó. Chama, besta. Depois nós temos o diamante. Esse da Lei 8. Tem alguns que eu acho mais legalzinhos aqui. Uma cinzenta. Né? Quatro braços. Sectoid. Aquático. Que é aquela parte de trás ali, né? Ultra T. Fantasmático. E volta pro Chama. Assim que você começar as waves aqui, já vai modificar. Aqui a água, galera, como você pode ver, ó. É diferente da água de DPC, tá ligado? A água aqui é completamente diferente. Logicamente, aqui é pra celular, tem que deixar um pouco mais levezinho, né? A sombra aqui. E aqui é bem mais claro, mano, do que é normal. Deixa eu tentar entrar em umas waves aqui. Vamos transformar aqui e mostrar pra vocês. Ó, esse aqui é o especial dele. Cara, no celular é um pouco mais complicado pra mexer nisso aqui. Ó, uma porradinha. Dá uma porradinha. Porradinha com o soco de ator. Agora, pra começar a aparecer um monte de drone, vocês vão ver como vai ficar essa bodega aqui. Cadê? Aqui. Nossa, consegui destruí-la ainda. Não, porra, não. Aí, já foi. É, eu peguei, acabei pegando HP ali, mas não era pra pegar HP, tá ligado? Esse aqui fica muito esquisitão. Aí, desbloqueei mais um alien. Cara, eu sinto que no celular é um pouco mais lento pra você conseguir dar essa porrada, ligado? Eu tô clicando que nem maluco aqui. Porque tá aí não. Aqui. Ó, descarregou. Descarregou já, desvirado já. Aqui é bem mais rápido que a primeira versão isso aqui. Deixa eu ficar um pouco pra cá, escondido. Meu Deus, o bichinho tá louco pra me acertar. Ó, o segundo alien é o besta. Ó. Sabia que o cara ia me acertar, então eu já tava até esquivando ali já. Aqui, vamos dar umas porradão disso aqui. Aí. No último aqui agora. Já foi. Pegar um HP aqui. Pegar um HP. Eu não preciso, eu tô pegando HP de sacanagem. Porque ali nem precisa, na verdade, né? Eu tô cheio de vida ali. Aqui. Sai. Ah, dá porradão. Rapaz. Nossa, tô em dano ainda. Mas, galera, isso aqui é mais pra mostrar pra vocês como que tá as três versões e a evolução do jogo, né? Que tá incrível. A V4 vai vir melhor ainda, porque ele vai clarear essa parte do fundo aqui. Vai ficar muito doideira. Além das skins aqui, tomando bem as skins novas, né? E os aliens também, que é sempre bom nesses jogos, assim. Vim mais aliens. Mas é isso. Curtiu, chequei, like. Comprei o de mim nesse canal. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fala, galera. Aqui é o Rob Sinto, galera. Eu já quero mostrar pra vocês agora o modo história. Jogando uma campanha aqui com o zero. Falei zero. Opa. E a gente vai tentar conectar aqui, galera. Rapidão. A gente conectou pelo Parsec para jogar um no controle e o outro no PC. Ah, e aí o Todd tá aqui também, ó. De intruso, mas tá aqui, ó. Vamos lá, galera. Vamos ver como que é o modo história. Eu joguei um pouquinho ontem só, só pra ver como que era. Tenta conectar aí. Aí, ó. Tô pegando fogo, bicho. Você já vira alien direto, já? Quando você conecta? Tô virando direto, ué. A sua cor é um pouco mais clara que a minha. Ô, por que o meu personagem tá andando? Olha isso, olha isso aqui. Ele tá dançando pagode? Olha isso. Ele dando um passinho curto, ó. Vambora, velho. Vambora. Vamos lá, galera. E o Todd tá enxergando o que a gente tá fazendo aqui, galera. Ô, mas isso aqui confusa, doutor, mano. Tomou na cabeça, já, ó. Bora. Eu vou tentar fazer por episódio, galera, porque eu não sei quanto tempo que é o modo história aqui, tá ligado? Pula. Isso, joga fogo na pedra mesmo. Já tá pegando fogo, já, meu parceiro. Isso aqui deve dar porrada, ó. Calma aí. É, é forte pra caramba, né? Vou pegar o diamante. Nossa, eu pensei que ia cair aqui, mano. O poder do diamante nesses resíduos aqui é melhor que o do Chama, o Todd. O Zero. Ó, o Todd tá me xingando. Sério? Aham. O que ele faz aqui, ó? Tá pregando. Ó. Você consegue fazer um monte de vez antes de morrer, tá ligado? Uhum. Sai! Nossa, eu virei o best do nada? Nem sabia que tinha best aqui. Deixa eu pegar um, pegar um rapazinho aqui. Vambora. Pera ali. O meu best, ele fica sarrando, olha que engraçado. Olha isso. Ele fica sarrando. E agora aqui com você. Você tem que apertar algum botão aí. F. F? Tá marcando ali, ó. É isso mesmo. Facinho cair, mano. Eu sabia que isso aí cair. É facinho, cara. Tem que andar lentamente, pô. Tá moscando? Vai dando lentamente aqui. Aí, bora. Aí. Aí. Bora. O Zero só atrapalha. Ó, o Zero. A boca, Todd. O Zero só atrapalha. Entendi. Tem uma cabeçada nisso aí. Ih, meu. Vai desvirar. Dá porrada, pô. Tem um só e o Zero sai correndo, bicho. Vou trocar o pão aqui. Aí, bora. Oxe, por que eu fiz isso? Eu pensei que era dar rolamento, mano. Eu pensei que era você. Oxi. Cadê? Pera. Pra cima ali, ó. Nossa, você entrou no meio do mato, mano. Vai ficar um dia dos bichos, vai. Não, peraí, pô. Eu tenho que fazer pezinho. É, igual. Como você vai subir? Fala pra mim. Vai, mestre. É, tem um caminho por aqui, pô. Tem não. Oxe, pô. Você tá indo. Olha aí o cara roubando o próprio jogo, mano. O cara hack. E dá pra dar uns cogumelos aqui? Ah, eu pensei que dava pra dar uma porrada nos cogumelos. Não, era o Mario. É, aqui é o tanto de cogumelos. Dá pra pular, será? Deixa eu ver. Drone atirador. Isso é chato. Nossa, agora é só atirador, só, mano. Não vai atirar, não. Vai tomar porrada, meu parque. O cara não atirou tanto. Vai tombando aí que eu vou dar uma porrada nos caras. Cara, é muito ruim. Precisa tirar isso aqui. Mas não tem massa isenta ainda, são três alien. É o besta, o diamante e o chama. Não tem massa isenta aqui. Mano, o seu besta é muito da hora do zero. Parece o Supremo. Zero muda da montanha pra passar de fase. É, fase secreta, né? Isso, olha só o que você falou. Olha ele caindo, né? Quer mãozinha? Dá mãozinha, dá mãozinha. Cai não, pula. Pula. Vira, muda de alien. Nossa. Vira a chama, vira a chama, vira a chama. Isso, vai na chama mesmo com o besta. Vai tostar os pelinhos dele. É um fogo, um fogo moleatório aqui, né? Do nada. Aqui é diamante, ó. Você tem que apertar F aqui com diamante. Ou não. Deixa eu ver. Não precisa não. Só parecia que precisava. Você queria cair da montanha de novo. Sai, sai, sai. Nossa. Nem sei se é pra cá, mano. Não, é duplo jump. Dá duplo jump. Fazer o pezinho. É, só porque eu falei, você caiu. Ó, ó, estragando o jogo, ó. Caiu de novo, ó. Não, não. Ó, habilidoso, ó. Ó, habilidoso, ó. Lembra? Dá pra cá, ó. Dá duplo jump, senão vai dar errado. É de vez em quando, né? Tem hora que não funciona, né? Superta, bagulho, não solta. Tem uma zufadinha de leve ali, ó. Tem uma vida ali, ó, Zero. Cadê? Lá atrás, lá. Cara, esse joguinho é muito ruim, mano. É ruim mesmo? É fraco. Tem como fazer combo, viu? Sério? É o botão de soco especial com chute. Soco e chute. Tipo assim, ó. Tá vendo, ó? Ó o porradão que tem no chão, viu? Ó isso aqui, ó. É combo, ó. Todos os aliens... Aí você deu salfada, tá vendo? Vou pegar a toalha. Tem mais um, tem mais um ali atrás, ó. Calma aí, calma aí. Ih, aí é chama, hein? Chama, aí é chama. Ó o pulo, quase que eu morro. No primeiro pulinho, quase que eu morri. Isso. Isso. Oxi. Fique parado mesmo. Eu te puxo, né, parceiro? Aqui é diamante. Pega diamante aí. Mano, isso aqui é muito ruim pra você... Olha. E ali na frente tem que pular ainda, viu? Meu Deus. Ai. Ah, isso. Ai, vou te puxar antes de morrer. Como é que é? Olha, Zero. Olha aí. Você desconecta pra ele passar de fase pra você. Bora. Fica aqui, Zero. Chega aqui, chega aqui, Zero. Deixa eu ver. Calma aí. Olha pra frente. É o único lugar que tem zoom aqui na cara. Deixa eu pegar um B. Só pra depois colocar no thumbnail pra ficar mais bonitinho. Aê. Só com o seu braço tá brilhando, né? Bora. Ô, louco. Mexi e já apareceu um monte de bicho. Tô esperando ser da Thami. Ó, mais um drone. Mano, será que se nós conectar o... Fechar o jogo, será que volta do começo, Zero? Não fala isso. Porque eu não vi nenhum save game até agora, mano. Ah, não. Deve ter como salvar. Será? Eu não vi nada. Naí, passou pra caramba já. Daí tá aqui a... Daí tá aqui a oito minutos já. Nossa, tomou um tiro na cara, Zero. Deixa, desvirei. Nossa, tomou um tiro na base também. Agora complicou. Vem aqui pra te salvar. Mais um. Vou cair, vou cair, vou cair. Nossa. Devia ter um surf de diamante aqui também, né? Hã? Por que que tem uma pedra lá atrás, mano? Calma aí. Tem como chegar lá? É secret. Não, não dá não. Tem uma pedra lá atrás, ó. Ah, não tem como pegar. Olha o tamanho dos cogumelos aqui. Você tá falando do Mario? Olha o tamanho dos cogumelos aqui. Ah, não tem como pegar. Ah. O meu tá na metade, pô. Roda! Você viu o conjunto ali, isso aqui? Olha como o meu descarregou. Eu peguei o verdinho, não foi vindo. Ah, tá. Eu joguei pra cima de 100, né, droidzão. Finalizei isso daqui. Será que ele não libera mais alien, não? Porque faz um tempo que ele tá aqui e não liberando nada. Até agora? Não libera nada daqui a pouco, eu acho. Ele tá com os mesmos aliens, pô. Dá porrada ali, ele aqui, normal. Dá porrada, dá porrada. Dá porrada, dá porrada. Dormiu, dormiu. Ele tá vindo. Ele desvirou. Deu ruim. Tô olhando pra você, mano. Joga água, né? Vai ver o já, né? Queimar o... Ah, ele tem meio que um escudo ali, ó. Ele tem um escudinho atrás. Deu ruim. Ai, que debatadeira mesmo. É só combar, só combar. Já era, cercou no cantinho. Ele que peidou na farofa agora. Tô quebrando, tô com dor no dedo já também. Eita, sai! Ai, nossa! Nossa, desvirei. Dormiu. Faltou um pouquinho, o meu tá descarregado. Nossa! Sai daí, sai daí sua cabeça. Chama tão gay quanto pro janeiro, cara. Poxa, tentei dormir duas vezes surfando nele. Agora foi. Obrigado por jogar Alpha 3. Novas transações estão ao caminho em breve.